Quem espera a desespera Mas na travessa da espera Nunca se espera por fado O seu bem-estar é comum O bom gosto não se altera Ou não fosse humilhão É casa onde o fado impera Ou não fosse humilhão É casa onde o fado impera Conta-me um fadista agora Faia dos tempos passados E a casa onde o fado mora É nesta casa de fado E a casa onde o fado mora É nesta casa de fado Escusado será dizer Mas com todo este calor Escusado será dizer Mas com todo este calor Basta só olhar e ver Que o fado aqui é senhor Basta só olhar e ver Que o fado aqui é senhor Tem o fado o seu encanto Quando é cantado ou tocado Tem o fado o seu encanto Quando é cantado ou tocado Mas aqui em cada canto Há um poema de fado Mas aqui em cada canto Há um poema de fado Eu à verdade não fado Em dizer-se já quem foi Eu à verdade não falo Em dizer-se já quem foi E aqui no bairro alto O fado tem mais sabor E aqui no bairro alto O fado tem mais sabor Para ouvir fado que é fado Castiço e bem realista Para ouvir fado que é fado Castiço e bem realista Venha passar um bocado Ao reduto mais fadista Seja em qual for o tom Que o fado seja cantado Seja em qual for o tom Que o fado seja cantado No mil e um é que é bom No mil e um é que é fado No mil e um é que é bom No mil e um é que é fado 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 Obrigado.